Estou aqui no Ateliê Gabriela Ziferino e hoje a gente vai falar sobre glamour, sobre festas, o que é tendência. Vamos porque ao meu lado está super empresária a Thaís Fabrini. Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo, Patrícia. Me conta uma coisa, minha linda, quando a gente fala de festa, né? Claro que no convite vem lá especificado muitas vezes traje social, esporte fino, enfim. Mas quando se trata de casamento, o que a gente tem de tendências? Conta. Vamos lá, vamos separar por etapas, né? Noivos, está muito em alta agora para os noivos, ternos claros na cor creme, um azul mais encorpado, também um azul que ele não é royal, ele também não é marinho, ele é um azul bem bonito, vocês vão acompanhar aí. Para noivas, muito brilho ou pouquíssimo brilho, quase nada, né? Então a gente vai ter vestidos mais minimalistas, vestidos muito brilhosos, então vai muito do que é o formato do casamento e o evento, né? Como vai ser o evento, se vai ser de dia, se vai ser de noite, né? E para as madrinhas, aí a noiva geralmente escolhe uma cor e em alta vai vir muito, mas muito forte para esse verão laranjado e a gente já tem aqui no ateliê. Olha só que legal! Quando a gente fala de debutantes, festa de debutantes. As debutantes, elas preferem rodados, super rodados, nós estamos lançando agora uma nova coleção, que é a coleção Encontro e nós mostramos vestidos com flores 3D, então essas flores elas ficam dispostas no vestido que mostram muito bem o colo da debutante, o vestido fica armado, fica rodado, elas sentem princesas, que é assim que elas querem se sentir por esse grande dia, né? Isso aí! Formatura, o que as formandas podem esperar? Formanda, muito, muito brilho. Nós lançamos no mês passado a coleção Elementos de Dubai, que foram bordados que nós trouxemos de Dubai e montamos os vestidos exclusivos aqui no ateliê. Então são vestidos que são inteiros bordados, do começo ao final, vestidos bem trabalhados, vocês vão acompanhar aí, são vestidos incríveis, maravilhosos, para aquelas formandas que adoram brilhar no seu grande dia. E o pessoal que quer saber mais, conhecer mais sobre o ateliê, como é que faz, Thais? Bom, vocês podem entrar direto no nosso Instagram, ver as nossas tendências, nossas coleções que a gente está postando lá, então é arroba ateliê Gabriela, com dois Ls, Zé Ferino, vocês vão encontrar a gente lá ou vir até o ateliê aqui pessoalmente, que é na rua Rio de Janeiro, número 577, no centro. Perfeito, muito obrigada, Thais, viu? E até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. Isso aí, vocês voltam com o nosso Vitrine Revista.